Olá pessoal, segue nossa carga de RF aqui, ela é destinada para uso profissional, tá? Para você que trabalha com manutenção de sistemas de rádio, comunicação HF, rádio PX, PY, sistemas de transmissores de FM, tem uns equipamentos novos aí para estética, né? Transmissores de HF para tratamento de estética, o mesmo sistema celulares e precisa de uma referência de 50 ohms com precisão, segue aqui nossa carga de RF, tá? Ela é produzida aqui ó, produtos robustos para durar mesmo e uso em precisão ó, ela vai conector N fêmea aqui, ou temos conversa também N macho, UHF fêmea, tá? É tudo feito em aço inox, assim algumas partes que você tem mais acesso com a mão que são os parafusos frontais, né? A parte aqui de níquel e alumínio niquelado aqui, produto feito para durar, e aqui possui uma relação também de entrada e saída com atenuação aqui, que a gente começou na abertura do vídeo aqui, né? com saída maior que 30 dB, então você injeta um sinal aqui e ele vai sair atenuado em maior que 30 dB de atenuação. Isso permite você ligar um analisador de espectro, osciloscópio, medidor de distorção, medidor de desvio, para caso de modulações FM, né? E para quem trabalha com amplitude modulada aí, pode ligar um osciloscópio também, um medidor de amplitude modulada, monitor de serviço, freqüencímetro, como você já falei, e é isso aí, ó! Somos uma empresa nacional de emprego aqui no Brasil, tudo nessa carga que foi pensado para você ter o máximo desempenho e durabilidade, ó! Devido ao seu tamanho, peso e estrutura, aquilo não foi ideal para projetar para cair, né? Mas é, dependendo do ângulo que caiu, eu continuo operando ainda. É isso aí, ó! Um bloco gigantesco aqui, para aguentar a temperatura mesmo. Então pode ultrapassar os 150 graus aqui, né? Essa aqui, ela suporta 250 watts, para uso contínuo aqui, desde que não ultrapasse os 150 graus e responde até 2.2 GHz. Nós temos outras, com outras respostas de frequências também, e conforme o aumento na precisão, muito específica também, a gente tem variações de preços diferentes também, então, tá bom? Só ver se cabe no seu bolso aí e adquirir nossa carga de RF. Somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado, gerando empregos aqui no Brasil e soluções aqui no Brasil. Muito obrigado por ver nossos vídeos, um abraço de coração aí, para você perder um pouquinho do seu tempo aí em ver os nossos vídeos aqui. Valeu e muito obrigado, hein? Temos outros produtos também que já tem outros vídeos aqui que nós comentamos, ó. Outros formatos de carga com potências menores e filhotes de carga também. Esse aqui é filhotinho e depois vai vir aquele grandão lá. Desculpa a brincadeira aí, um abraço e até a próxima aí, ó. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários. Um abraço, muito obrigado e até a próxima. Valeu aí, tchau, tchau. E aí 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 Tchau.